Eu comecei a namorar muito cedo, com 14 anos eu tive o meu primeiro namorado e foi muito cedo que eu comecei a me contentar com migalhas. Misericórdia renovada, seja muito bem-vinda, minha Cisa, a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Evelyn Roka e hoje nós estamos no nosso quadro mais romântico para falar dos assuntos do coração. Toda sexta-feira nós temos agora esse quadro, esse assunto em que falamos sobre uma perspectiva bíblica, sobre os assuntos do coração, sobre solteirice, namoro, casamento. Se você ainda não é inscrita e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, mas aqui também falamos de outros assuntos da vida cristã, falamos sobre produtividades, hábitos. Dá uma olhadinha aqui no canal se você chegou de paraquedas aqui nesse vídeo, que tem outros assuntos que você pode gostar. E hoje a gente vai falar sobre se contentar com migalhas e o porquê a gente não deveria fazer isso. Muitas vezes a gente faz sem nem perceber. Como eu falei no início do vídeo, muito cedo eu comecei a namorar. Eu tive com 14 anos o meu primeiro namorado. Só que muito antes de eu ter meu primeiro namorado, eu já tive aquelas paqueras, eu já tive pessoas que eu gostava. Eu acho que eu tinha uns oito anos quando eu mandei uma carta para um coleguinha de turma. Ai, ai. É cada coisa que a gente passa nessa vida. Eu mandei uma carta para ele. Tirei, minhas tias tinham ido para um casamento e tinham recebido uma lembrancinha, né? Naquela época, lembrancinhas de isopor. Aí eu lembro como hoje era tipo uma caixa de isopor e na tampa tinha dois pombinhos. E assim, junto a esses pombinhos tinham duas alianças. Eu tirei essas duas alianças. E dei para Lucas, meu coleguinha. Fiquei com uma e dei outra, dizendo que esse é o símbolo do meu amor por você. Ai, ai. Toda escola ficou sabendo. Olha, tem muitos contos da minha vida. É muita vergonha alheia. Mas esse não é o assunto desse vídeo. Só estou aqui contextualizando para dizer que muito cedo o meu coração foi despertado para essa área. Indevidamente, né? Não era momento, não era hora. Muito cedo também, eu comecei a aceitar migalhas. A aceitar como se fosse grande coisa. Migalhas de atenção, migalhas de carinho. E isso acontecia porque eu não conhecia a Deus. Sim, eu cresci dentro da igreja, mas eu não conhecia ao Deus que eu dizia servir. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia a minha identidade. E isso fazia com que eu aceitasse qualquer coisa. Entende? Quando a gente pensa sobre essa área de namoro, de relacionamento, muitos dos nossos erros, muitos dos nossos fracassos nessa área é porque a gente não sabe quem a gente é em Cristo. É porque a gente aceita qualquer coisa contanto que o nosso ídolo seja satisfeito. E é isso que os nossos ídolos fazem. Eles nos enchem de tranqueiras que não vão nos satisfazer, que talvez dê uma sensação de satisfação momentânea, mas que o vazio sempre está ali. Sempre continua. E esses ídolos também nos escravizam porque a gente começa a querer mais disso. Porque aquilo que a gente teve até então não foi suficiente, então a gente quer mais, mais, mais. E quanto mais a gente busca, menos a gente encontra e continua nesse ciclo sem fim. E muitas vezes, muitas de nós, mesmo hoje, ainda nos encontramos nesse ciclo em relação à área amorosa. A gente conhece alguém, esse alguém nos dá umas migalhinhas de atenção. Hoje em dia, né, tem as redes sociais, nos meus tempos de paquera, assim, não era tão forte. Peguei até o Instagram, né. Mas, hoje em dia, né, tem os stories, alguém vai ali e reage aos seus stories, já fica, hum, já quer. Vai reagir, né, aos nossos stories, curta as nossas fotos, faz alguns comentários nos nossos stories. E aí, a gente já fica pensando, já fica ali, ó, alimentando a nossa mente, já fica ali alimentando o nosso coração. E aquela pessoa nunca se envolve de verdade. Ela só está ali, ó, jogando uns milhozinhos e a gente, que nem galinha faminta, caçando ali os grãos. Ficou meio feio, né, galinha. Não foi no sentido pejorativo, foi só por causa das migalhas dos... Vocês entenderam. Tem um texto que eu gosto muito, que está em Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 14, eu vou ler. É uma oração que Paulo faz pela igreja de Éfeso, pelos irmãos de Éfeso. E ele diz assim, ó, Ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu gosto muito desse texto. Primeiro, por ser uma oração de Paulo, dele ter esse cuidado com a igreja e dizer, Olha, o meu desejo, a minha oração, é que Cristo habite no coração de vocês e que vocês cresçam no conhecimento de Deus, para que, então, vocês estejam alicerçados nesse amor e que vocês experimentem, que vocês conheçam a grandeza desse amor. A largura, a profundidade, o comprimento. O amor do Senhor por nós é muito grande, a gente não consegue compreender, ele vai dizer, conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento. E quando a gente conhece esse amor, ele vai dizer que nós seremos cheios de toda a plenitude de Deus. É só quando a gente conhecer, de fato, o nosso Deus, quem ele é, seus atributos, o que ele fez e faz em nosso favor, nós conheceremos quem nós somos. Nós conheceremos a nossa identidade. E, gente, como eu queria que todos vocês, todas vocês que estão solteiras, que estão passando por situações difíceis, de, às vezes, se envolver até com pessoas que não são cristãs, de se envolver com pessoas cristãs, mas que ainda são imaturas na fé e acabam defraudando, usando. Eu queria tanto que vocês entendessem isso, que vocês precisam mergulhar em quem Deus é, que, assim, a gente, à medida que a gente mergulha em quem o Senhor é, em Sua palavra, em oração, nós vamos conhecendo mais a Ele, nós vamos amando mais a Ele. E aí, minhas irmãs, a gente muda a nossa visão, sabe? Porque a gente vai entender, olha, Cristo morreu por mim, Cristo morreu em meu favor, Ele derramou o Seu sangue na cruz para que hoje eu tivesse vida. O amor dEle ultrapassa o meu conhecimento, o meu entendimento. Agora eu entendo como é grande, como é largo, como é alto esse amor. E Ele não me chamou para viver buscando migalhas de amor. Se é que pode chamar de amor, né? Vou chamar só de migalhas, porque o amor não oferece migalhas. Então, muitas vezes a gente se satisfaz com ninharias, com coisas pequenas, porque nós estamos acostumados a receber isso. Porque a gente não tem em perspectiva o grande amor de Deus por nós. A gente entrega o nosso coração a qualquer um, de maneira irresponsável, de maneira inconsequente. Porque a gente quer viver um amor, porque a gente quer casar, porque a gente quer construir uma família. Mas um casamento, uma família não se constrói baseado em migalhas sendo oferecidas. Então, por que perder tempo? Se você percebe que alguém, né, reage seus stories, até vocês conversam e te dá, né, Passam umas cantadas, umas indiretas, mas nunca tomam uma atitude. Espero que não, oro para que não. Mas muitas de vocês talvez estejam até ficando com pessoas que estão assim. Porque o ficar em si é uma migalha. É alguém que não quer se comprometer com você, mas está ali te usando. Vocês estão se usando mutualmente, né? Mas geralmente, na maior parte das vezes, pelo menos das histórias que eu conheço, O homem que não quer, ah, vamos esperar mais um pouco, né? Às vezes a mulher até pergunta, ah, quando a gente vai começar a namorar, né? Principalmente sendo crente, né? Sendo crente. Mas daí, não, vamos esperar mais um pouco, tal, tal, tal. E aí fica nessa. Saia disso, Cis. Saia disso. Essa pessoa está te dando migalhas. Mas essa pessoa e você estão pecando. E essa não é uma vida que honra a Deus. E no final das contas, seu coração vai ser quebrado. Porque se alguém que não quer se comprometer, em algum momento ela vai encontrar uma outra pessoa. E vai te deixar de lado. E aí seu coração vai ser quebrado. Mas às vezes fica nesse ciclo. Sai de um relacionamento assim, entra em outro da mesma forma. Sai de outro, entra em outro. E fica nesse ciclo sem fim. Tendo seu coração quebrado. E aí encontra alguém, recebe mais um pouco de migalha. Coração quebrado, mais alguém, um pouco de migalha. Você pode quebrar esse ciclo. Compreenda. Perceba. Abre os olhos e veja o amor do seu pai por você. A ponto de entregar o seu próprio filho. Para morrer na cruz. Em seu favor. Olha o amor de Jesus por você. A ponto de entregar a sua própria vida. Em favor de seus irmãos. Para nos salvar. Para nos remir. Ele não nos chamou para uma vida de migalhas. O que a Bíblia nos ensina sobre o casamento. Porque sim, a gente namora para casar, né? A gente já sabe disso. O casamento é para apontar. É para espelhar. Esse grande amor. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Para que vocês busquem conhecer, cada dia mais, esse amor do nosso Deus. Busquem conhecer mais e mais quem é o nosso Deus. Para que esse amor molde o nosso coração. E nos faça ser mais cuidadosa. Para quem a gente vai entregar o nosso coração. Meu desejo e minha oração é que todos nós conheçamos exatamente o que Paulo vem dizer aqui em Efésios 3. Que a gente compreenda esse grande amor. Minha oração para que vocês, que são solteiras, vocês compreendam esse amor. E então, não mais se contentem com migalhas. Não mais. Amém, bonitas? Amém? Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Se falou o seu coração. Compartilhe esse vídeo com suas amigas. Que muitas vezes acabam agindo dessa forma também. Para que elas sejam chacoalhadas. Para que elas sejam abençoadas por meio desse vídeo. E se você tem alguma pergunta. Se você tem algo a falar. E queira que a gente converse aqui nessas sextas-feiras do amor. Vocês... Vou deixar o formulário aqui abaixo. Vocês podem fazer isso de forma anônima. Caso vocês queiram. E conta lá que a gente traz aqui para esse quadro. Tá bom? Um cheiro, um queijo. Não esqueça de deixar seu like. E compartilhar com a amiga. Um cheiro, um queijo. E até o próximo vídeo.